Literatura de Cordel e Imagens do Sertão Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de Cordel pra você E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui um romance de número 626 De um total de mil romances de literatura de Cordel Que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão Meu amigo, minha amiga, eu peço a você que você deixe aí o seu like Isso ajuda muito o joinha quando você deixa aí o seu curtir Eu peço muito, muito, muito mesmo pra você que você dê essa força pro canal Deixa aí o seu like, deixa aí o seu curtir, porque isso ajuda muito O nome deste romance é A Morte de Lampião ou A Vingança de Corisco E o autor proprietário é o Apolônio Alves dos Santos Quem lê o grande romance escrito por minha mão Nascimento, vida e morte do bandido Lampião Leia este que terá a mesma satisfação Ainda hoje os poetas escrevem como memória do famoso Lampião A vida-trajectória, o imortal que deixou o seu nome na história Nesse tempo no Nordeste reinava o banditismo Cada homem de poder tinha o seu heroísmo Só confiava nas armas, no dinheiro e carrancismo No sertão de Vila Bela, bem perto de Engazeira Havia uns valentões, era a família Nogueira Devido a questões de terras, mataram José Ferreira Esse tal José Ferreira era pai de Lampião Porque não quis sujeitar-se do Nogueira a condição Foi morto covardemente lá na sua habitação Desde aí que Lampião entregou-se ao cangaço Por ser muito destemido, no pau, na bala e no aço E com relação a luta, ele não torcia o braço Até que pôde aliar-se com um grupo de bandidos Homem muito corajosos, cangaceiros destemidos Além de vingar o crime dos Nogueiras atrevidos Como de fato vingou-se daqueles seus agressores Atacou com o seu grupo, a casa dos malfeitores Desde aí que começou de Lampião os horrores Aí sossego na vida, Lampião Aí sossego na vida, Lampião não teve mais Porque a dona polícia começou a andar atrás Mas ele continuou com o seu grupo voraz Os cabras de Lampião eram tal Pilão Deitado E um tal João Fantasma, Corisco e Gato Pingado Quinta-feira e meia-noite e um tal Pinto Pelado Tinha Zé, Cara de Onça, Cobra Verde e Jararaca Guabiru, Galo da Serra, Boca Torta e Arataca Traz a Vela e Volta Seca, Cascadura e Mão de Vaca Zé Bagunce e Malassombrado, Lamparino e Cururu Índio Branco e Barauna, Marreca e João Cangosu Ano Preto e Patativa, Pé de Ganche e Urubu Caetano Barra da Gota, Sapo Seca e Caninana Galo Cego e Pé de Pato e um tal de Sussuarana Cacareco e Mandabrasa, Papa Figo e Gitirana Vamos descrever os trajes dos cabras de Lampião Usavam roupa de mescla, de brinca aqui ou azulão Correias e cartucheiras e bornais de munição Então eles se acampavam nas matas mais temerosas Armavam suas barracas com as lonas potentosas Pra nelas se abrigarem naquelas noites chuvosas Cada um tinha um fuzil, um revólver, um facão Um bornal cheio de balas para na revolução Por mais tremenda que fosse, não faltara munição Aonde eles compravam, mais adiante se fala Porque todos os fazendeiros tinham de montes na sala Porque a lei neste tempo era resolver na bala Pois Lampião com o seu grupo, a noite quando atacavam A casa dos fazendeiros, tudo que tinha levavam As armas e munições eles também carregavam Leitores não se aborreçam que no fim da narração Eu falarei sobre a morte do valente Lampião Sendo o título do romance e merece grande atenção Porém está muito cedo para eu dar esta nota Vou falar agora sobre uma tal de Maricota Que fez do pilão deitado a sua triste derrota Foi no assalto que eles fizeram em Caruaru Atacaram o fazendeiro da fazenda Mulugu Deixaram o pobre coitado, sem dinheiro e quase nu Esse dito possuía uma filha muito bela Chamava-se Maricota, era o tipo da donzela Desta vez os cangaceiros também carregaram ela Entre todos os cangaceiros foi o tal pilão deitado Que mais se interessou e se fez encarregado Para conduzir a donzela como perverse tarado Então o pilão deitado, por ser o mais atrevido Pela jovem Maricota, ficou bastante atraído Por isto lhe veio a morte da mão de outro bandido O leitor deve saber que desde mundo a desgraça Que deste mundo a desgraça Existem estas três coisas que causam grande ameaça Até hoje ainda visto é mulher fogo e cachaça É mulher jogo e cachaça Que era para estar escrito aqui O leitor deve saber que deste mundo a desgraça Existem estas três coisas que causam grande ameaça Até hoje ainda visto é mulher jogo e cachaça Então aqui vamos ver o que foi acontecido Com o tal pilão deitado, cangaceiro destemido E o negro João Fantasma, outro capanga atrevido O João Fantasma queria, possuía Maricota Começou a conquistá-la com carinho e com lorota Eis aí porque se deu aquela triste derrota Logo os dois aí começaram uma grande discussão Pois isto foi irritando ao chefe Lampião Que gritou eu vou fazer o juízo da questão Deu ordem para os dois disputar no ferro frio Porém o que for mais forte a ganhar o desafio Ficará com Maricota e tudo a ele eu confio Os dois disseram está certo, vamos entrar em contenda Cada um puxou da cinta, sua faca estupenda Aí travou-se entre ambos uma brigada tremenda De todos os precipícios este foi o mais pesado Do negro João Fantasma e o tal pilão deitado Pareciam dois leões lutando no descampado Pilão deitado que tinha, destreza e disposição Guiava para o fantasma, segura o ferro negrão Se não tua Maricota vai ser debaixo do chão Fantasma também gritava o meu punhal não emperra Cuidado que eu já venho exercitado da guerra Eu fico com Maricota e tu vai pra dentro da terra Dizendo isto metia o ferro com mais ação Mas não encontrava nada, só dava estucada em vão Porque o pilão deitado na destreza era um leão O cabra pilão deitado o ferro também lhe manda Porém o negro fantasma tirava o corpo de banda Era ligeiro igual um fuso quando desanda O negro João Fantasma era o pai da mandinga Gritou para pilão deitado Deiti Jacinta Catinga Se despeça da farinha, da safadeza e da pinga Pilão deitado já estava, sentindo grande cansaço Nisto ele tropeçou e teve um certo embaraço O negro João Fantasma meteu-lhe a faca no braço Foi justamente no braço da mão que tinha o punhal O fantasma aproveitando o fracasso do rival Deu-lhe em cima do peito uma facada mortal Liquidou-se no instante o bravo pilão deitado O fantasma venceu a luta Mas caiu para outro lado Visto que também estava muito ferido e cansado Depois da luta sangrenta Lampião logo abraçou ao negro João Fantasma E também o nomeou como seu secretário Conforme o livro contou Acontece que um dia Lampião foi atacado Por uma força volante Fantasma foi baleado Morreu e pagou a morte do cabra pilão deitado Pois na história sagrada Tem um trecho conhecido que Jesus deixou escrito Já muita gente tem lido Que quem com o ferro fere com ele será ferido Agora também preciso de falar sobre os amores Que Lampião arranjou Antes daqueles horrores E antes de aliar-se com aqueles malfeitores Lampião enquanto jovem Arranjou uma amada Chamava-se Luluizinha Moça formosa educada Teve a honra de ser professora diplomada Então ao mesmo tempo Amava outra donzela Que se chamava Raimunda Ainda mais Meguela Dividiu seu amor com Luizinha e com ela De formas que Lampião não sabia resolver Com qual das duas casasse Pois não queria perder Nenhum dos dois corações Assim vivia a sofrer Foi nesse tempo que houve a grande rivalidade De seus pais com os vizinhos Deu-se a fatalidade O crime fez impedir aquela grande amizade Com Lampião na escola Uma havia estudado Era a tal de Luizinha Que era um anjo encantado Seu pai era muito rico De dinheiro terrigado Lampião sempre visava a sua vida futura Casando com Luizinha Teria vida segura Porém o destino quis Jogá-lo na desventura Mas ele quando se viu Na vida de cangaceiro Lembrou-se de Luizinha Que foi seu amor primeiro Disse um dia eu vou buscar A filha do fazendeiro Disse a minha Luizinha Brevemente eu vou buscá-la O pai dela é muito rico Tem ouro dentro da mala Desta vez eu trago tudo A custo de ferro e bala Como de fato ele foi A casa do fazendeiro Atacou meia noite Com seu grupo carniceiro Carregou tudo Inclusive o seu amor verdadeiro Luizinha amava muito A Lampião de verdade Mas depois de cangaceiro Perdeu a sua amizade Desta vez saiu com ele Embora contra a vontade Então passou muito tempo A formosa Luizinha Vivendo com Lampião Naquela vida mesquinha Porém ela Ele um certo dia Ele um certo dia Lembrou-se da Raimundinha O pai dela também era Bastante remediado Possuía em quantidade Dinheiro terreno e gado Mas esperando um assalto Vivia bem preparado Tinha 200 capangas Em certos compartimentos Sendo em subterrâneos Em formas de alojamentos Prontos para repelir Ataques sanguinolentos Por isto era oculto Que ninguém não pressentia O fazendeiro com medo Por isto se prevenia Tenho certeza que o grupo De Lampião chegaria Como de fato ele foi Levando o seu grupo armado Sem saber que o fazendeiro Estava ali preparado Mas foi logo repelido Com um balaço pesado Lampião neste balaço Perdeu uns 10 cangaceiros Outros correram feridos Por dentro dos marmileiros Desta vez ele sentiu A morte dos companheiros Desta vez ele arribou Para o estado da Bahia Atravessando montanhas Vale, bosque e serrania Atravessou o estado Na manhã do outro dia Desta vez ele passou Na casa de uma velhinha Essa dita era dona De uma budegazinha Lampião lhe disse Dona, bote aí uma caninha Porém a velha já tinha Envenenado a cachaça Esperando Lampião Para lhe fazer a desgraça Porém ele era sagaz Não confiava em trapaça A velha saiu de dentro Um tanto sobressaltada Com a garrafa na mão De siesta temperada Para agradar aos fregueses Já tenho ela adubada Lampião lhe disse Dona, veja que sou cangaceiro Eu só tomo essa cachaça Se você tomar primeiro A velha disse Eu não tomo Da cachaça nem o cheiro Lampião disse Não toma Já vai tomar nesta hora Esta que botou pra mim Pode tomar sem demora Do contrário Meu facão Lhe tira a cabeça fora Nesta hora a pobre velha Viu o fim da sua vida Porque de qualquer maneira Estava sempre perdida Viu mesmo que era o jeito Tomar aquela bebida No mesmo instante engoliu O copo de água ardente Como estava envenenada Morreu instantaneamente Lampião disse Sorrindo Que coração de serpente Outro dia ele chegou Com o seu grupo maldito Na casa de um camponês Por nome de Benedito E o obrigaram a matar Do seu chiqueiro Um cabrito Aquela tropa maldita Vinha toda esfomeada Deram mil graças a Deus Encontrar essa morada Na casa do camponês Fizeram logo a ranchada Entraram de casa dentro Comeram tudo o que tinha Batata doce cozida Que acharam na cozinha Rapadura e carne seca Cuscuz de milho e farinha Um cabra pegou o bode E outro deu um apito Chamou o dono da casa Traga cá seu Benedito Um prato para parar O sangue desse cabrito Lampião estava perto Vendo aquela demora Sacou da cinta um facão E meteu na mesma hora No pescoço do cabrito Voou a cabeça fora Falou para o dono da casa Cuide nisto sem demora Porque eu quero almoçar No percurso de uma hora Do contrário você morre Junto com sua senhora O homem com a esposa Fizeram o maior esforço Devido o grande vexame Para cuidar do almoço Se esqueceram do sal Fizeram o guisado insulso Quando os cabras começaram Comer aquele guisado Olharam para Lampião Que se mantinha calado Embora achando ruim Porém comeu conformado Entre todos os cangaceiros Tinha um sujeito chato Disse esta carne eu não como Que não sou bicho do mato Quem gosta de carne soça É onça, cachorro e gato Lampião disse Madame não queira levar a mal Faça o favor de me dizer Se aí existe sal Se tiver traga um bocado Para dar a este animal Então a dona da casa Lembrou-se naquele instante Que não tinha posto sal Pediu perdão arrogante Foi na janela do sal Ainda tinha Foi na panela do sal Ainda tinha bastante Lampião disse para ela Traga um litro bem cheio Ela trouxe para a mesa Pôs um prato bem no meio Lampião disse ao cabra Agora o diabo é feio Pegou na abertura e disse É que você vai comer Este sal que está aí Para você aprender Se comportar como os outros Se recusar vai morrer Devias compreender Que foi o grande vexame Que fez a dona esquecer Portanto não me reclame Come a como ao sal caladinho Senão lhe meto o arame O cabra comeu sal Porque a ordem era dura Quando findou de comer Deu-lhe tão grande secura Que morreu pedindo água Findou-se a sua bravura Daí seguiram viagem Para outra freguesia Se acamparam no bosque Perto de uma rodovia Onde passava transporte Para a capital todo dia Foi aí que Luizinha Teve a felicidade De fugir daquele grupo Procurando a liberdade Certamente comovida Da grande perversidade Como era professora Chegando na capital Foi logo admitida Numa escola normal Ficou liberta e tranquila Pois era o seu ideal Lampião quando sentiu A falta de Luizinha Quase que se desespera Chamou um cabra quietinha Que era o pesquisador Das consequências que vinha O cabra chegando ali O chefe disse Chamei Para saber de Luizinha Pois tudo lhe confiei O cabra disse Patrão Juro por Deus Que não sei Nisto o Lampião Chamou Jararaca Venha cá Traga aqui uma corda Bem nova de caroá E dependure este cabra Naquele pé de jucá O cabra pediu chorando O patrão Não seja inclemente Luizinha não gostava Da companhia da gente Mas não vi ela fugir Lhe juro estou inocente Lampião lhe disse Viu Porém não quer dizer nada Por isto lhe entreguei A vigilância prestada Você quer ir atrás dela Para tomá-la por amada Nisto chegou o Jararaca Com uma corda na mão Atou-lhe os braços Para trás Sem a menor compaixão Depois amarrou-lhe os pés E o arrastou pelo chão Depois que o cabra estava Na árvore Dependurado Lampião chegou ali Com um trinchete amolado Passou na barriga dele E deixou o fato arriado Foi uma cena tristonha Aos olhos dos demais Lampião fazia assim Não era por ser voraz Mas era para dar exemplo Aos outros marginais Certo dia em Paulo Afonso Lampião ia passando Na janela de uma casa Ele foi logo avistando Uma dona que ficou Meia hora contemplando Ela também o fitando Debruçada na janela Lampião muito atraído Chegou-se para perto dela Apaixonado lhe disse Ô mulher o quanto és bela Essa dona era casada Com um velho sapateiro Porém vivia privada Sem carinho e sem dinheiro Sorridente respondeu-lhe Obrigada cavaleiro Maria Déia era este O seu nome conhecido Porém Lampião trocou Pois era mais preferido O de Maria Bonita Deixando outro esquecido Lampião disse Maria tu serás a minha dita Por uma mulher formosa O homem se precipita Não serás Maria Déia E sim Maria Bonita Depois ele perguntou Tu queres fugir comigo Querendo pode aprontar-se Sem temer nenhum perigo Que te levo na garupa Deste meu cavalo amigo Em menos de dez minutos Maria se aprontou Na garupa do cavalo De Lampião se montou Quando já ia saindo Sapateiro chegou O velho lhe perguntou Para onde vais Maria Vai me deixar desprezado Me faz esta grosseria Ela acenou com um lenço Disse adeus até um dia Ficou Maria Bonita Com Virgulino Ferreira Ela depressa trajoa Em traje de cangaceira Entregou-lhe um bom fuzil Um revólver e cartucheira Então ela só andava Ao lado do companheiro Muito lhe auxiliava Na vida de cangaceiro Tinha pontaria certa E o dedo bem ligeiro Certa noite eles chegaram Na casa de um fazendeiro Lampião lhe disse amigo Não vim roubar seu dinheiro Só quero que o senhor Me sirva aqui de coiteiro Pois eu sei que o senhor É daqui o proprietário Não venho lhe atacar Nem lhe serei sanguinário Se o senhor me servir No que me for necessário Eu quero me acampar No fundo daquela gruta Porque tão cedo não quero Enfrentar uma disputa E se você me for falso Terá uma morte bruta O velho diz Está certo Pode ir se acampar Que se a polícia vir Não vou lhe atraiçoar Digo que não lhe conheço Nunca o vi neste lugar Enquanto isto A polícia procurava Lampião Mas ele estava escondido Lá dentro do Grutilhão Confiando no coiteiro Sem pensar em traição O tenente João Bezerra Da polícia lagoana Andava com uma força Por toda a terra baiana Procurando Lampião E sua corja tirana Enquanto a polícia andava Procurando Lampião Ele vivia à vontade No fundo do Grutilhão Junto a Maria Bonita Prenda da sua paixão O Grutilhão era enorme Arborizado e sombrio Do outro lado ficava Às margens do grande rio Chamado de São Francisco Que é caudaluz e frio Tinha por obrigação Aquele velho coiteiro Levar comida alta à noite Para o grupo desordeiro Mas Lampião Obrigava a ele comer primeiro Então o velho coiteiro Já havia aborrecido Pois além de tudo isto Aquele grupo atrevido Pegava bois da fazenda E lá matava escondido O velho indignado Sempre dizia consigo Tomara que a polícia Venha atrás deste inimigo Só assim descansarei Desse tremendo castigo Certa noite o fazendeiro Quando menos esperava Acordou quando seu cão Enfurecido ladrava Ele ouvia uns tropéis De alguém que ali chegava Viu bem que eram soldados A dita casa cercaram O velho saindo fora Eles logo agarraram Em uma metralhadora Em cima dele botaram Disseram você nos dá Notícia de Lampião Porque soubemos que ele Passou nesta região Se não disser uma bala Traspassa o seu coração O velho já esperava Aquela oportunidade Respondeu exatamente Quero falar a verdade Eles aqui se acoitaram Mas contra a minha vontade Eles estão acampados No fundo daquela gruta Tem que chegar de surpresa Com cautela absoluta Pois no lugar que estão Não foge nenhum da luta O tenente João Bezerra Acercou logo o grutilhão Deu ordem pra fazer fogo Todos entraram em ação Foi um ataque horroroso Pros cabras de Lampião Todos tentaram se armar Porém o tempo não deu Lampião com sua amante Pularam do jeito seu Com um grande tiroteio Toda a gruta escureceu Lampião tentou correr Junto com a sua amante Porém uma dinamite Explodiu naquele instante Que morreram sem sentir No momento fulminante Corisco pôde fugir Com alguns dos companheiros Outros lá ficaram mortos Sobre os despenhadeiros Alguns correram feridos Morreram nos tabuleiros Pessoal Mais uma vez eu digo Eu não sei se essa história aqui Foi contada do jeito que se passou Eu já li vários romances Que conta diferente Quando o tenente mandou Parar com os estampidos Foram ver naquele meio Quantos tinham perecidos Encontraram Lampião Morto com onze bandidos O galo cego estava Muito ferido no chão Mas ainda estava vivo Com revólver na mão Ainda atirou em dois Fez uma bonita ação Porém os outros soldados Acabaram de matá-lo Deram uma saraivada Seu corpo ficou um ralo Ainda depois de morto Quiseram esquartejá-lo O tenente João Bezerra Pegou um grande facão E decepou a cabeça Do finado Lampião E de Maria Bonita Tendo a vitória na mão No mesmo instante saíram Daquela gruta sombria Levando as duas cabeças De Lampião e Maria No outro dia chegaram Na capital da Bahia O tenente João Bezerra Com heroísmo e rancor Levou as duas cabeças Para o governador Que por isto recebeu Patente de mais valor No outro dia a polícia No outro dia a notícia Vagava pelo jornal Mostrando as duas cabeças Bem na página principal Corisco que viu aquilo Sentiu um ódio mortal Logo jurou de vingar A morte do companheiro Pensou logo em atacar Aquele velho coiteiro Tendo certeza que ele Foi um grande traiçoeiro Não pôde mais suportar Aquela ira tremenda Reuniu seus companheiros Que fugiram da contenda Para irem assassinar O velho lá na fazenda Assim ficaram ocultos Numa mata temerosa Certa noite aproveitaram A hora silenciosa E saíram disfarçados Na madrugada chuvosa Chegando cercaram a casa E na mesma ocasião Gritaram é a polícia Que anda em perseguição Do resto dos cangaceiros Do grupo de Lampião Abra a porta meu amigo Está chovendo demais Nos dê aqui um abrigo Para ficarmos em paz O senhor nos acolhendo É um favor que nos faz O velho se confiou Foi depressa a porta abrindo Os cabras de Borbotão Foram a casa invadindo Acordaram o povo todo Que se achava dormindo Logo amarraram o velho Com a maior rapidez Disseram velho da peste Você é muito incortês Agora vai nos pagar A falsidade que fez Você foi velho covarde Que deu a informação Aonde estava escondido O grupo de Lampião Vai nos pagar com a vida A sua grande traição Amarraram o pobre velho Dizendo vamos sangrar Botaram um pano na boca Para ele não gritar Dependuraram e foram Sangrando bem devagar Então esse dito velho Tinha três filhas donzelas Os cabras as amarraram E amordaçaram elas E depois de um a um Se apoderaram delas Com a velha esposa dele Fizeram do mesmo jeito Tendo consumado os atos Cada um bem satisfeito Foram fazer a matança Levando tudo de eito Depois aqueles cadáveres Eles foram esquartejando E nas pontas das estacas Do cercado Iam espetando Os quartos daquelas vítimas E foram se retirando Antes de sair Fizeram um tiroteio Na sala A cobertura da casa Espedaçaram com bala Quebraram o cofre E levaram as roupas De uma mala Quando o dia amanheceu Toda a vizinhança veio Por causa de ter ouvido De noite o tiroteio Todo mundo horrorizou-se Com aquele quadro feio Mandaram para a cidade Um portador destemido Da parte as autoridades Daquele triste ocorrido Vieram urgentemente Ver o triste acontecido Ali as autoridades Se condoeram demais Disseram penalizadas Vingança se não se faz Quem faz uma coisa dessa Não é gente é satanás De novamente o jornal Da Bahia publicou Dizia o resto do bando De Lampião que ficou Cercaram uma fazenda Nem o pagão escapou Aí de novo a polícia Saiu em perseguição Procurando pelas matas De todo aquele sertão Para dar cabo do resto Do grupo de Lampião Por serras e grutilhões Andava a tropa embalada Procuraram muitos dias Mas não encontraram nada Parece que os cangaceiros Tinham força em diabrada Acontece que Corisco Depois de ter se vingado Abraçou seus companheiros E partiu para outro estado Vestiu um traje comum E viajou disfarçado Os outros se decidiram Fazer o mesmo também Disseram vamos ficar Um dos outros muito além Pois o crime não compensa E o cangaço não convém E ali todos mudaram As roupas de cangaceiros E cada um abraçou Ali os seus companheiros E partiram para onde Ninguém soubesse os roteiros Corisco de onde estava Sempre ouvia falar Que os cabras de Lampião Viviam sempre a roubar Mas eram outros bandidos Que andavam em seu lugar Um belo dia Corisco Uma cartinha anotou Para o chefe de polícia Pelo correio enviou Aqui conto mais ou menos Da forma que ele narrou Senhor chefe de polícia Deixe a perseguição Que sou um ex-cangaceiro Do bando de Lampião Porém já faz muito tempo Que deixei a profissão Os outros também deixaram Vivemos todos em paz Esses outros cangaceiros De quem vocês andam atrás Se intitulam de nós Porém são falsos audaz Foi uma carta anônima Sem nome e sem endereço Dizia sua excelência Apenas não lhe conheço Porém lhe mando um abraço Com gratidão e apreço Leitores vou terminar Esta minha narração Quem me contou tudo isto Foi um velho do sertão Que já foi um cangaceiro Do grupo de Lampião Aqui findei de narrar A morte de Lampião Leitores querendo ver Vá lá na exposição Examinando a cabeça Sente a maior comoção Literatura de Cordel Imagens do sertão A morte de Corisco Ou a vingança Perdão A morte de Lampião Ou a vingança de Corisco Ou a vingança de Corisco Ou a vingança de Corisco